Música Salve família, tranquilidade Tá começando mais uma game Gameplay mais ou menos Porque A internet não tá colaborando Então O jogo é esse É esse jogo do navegador Quando a internet Para e fica aparecendo Esse dinossauro Mas é o que né É o que tem pra nós hoje Filha da puta Então Como vocês podem estar vendo aí Tá sem internet Então Eu já fiz de tudo mano Eu já fiz o que tá pedindo Verificar os cabos Conectar a rede Wi-Fi E executar o diagnóstico De rede do Windows Isso é complicado Mas eu fiz Eu acho É eu fiz Mas né Mas né Vamos jogar esse jogo Sempre quando eu fico sem internet Eu vou e fico jogando Até a internet voltar Mas esse não é o caso Então Vamos que vamos Vamos jogar esse Dinossaurinho Meio T-rex aqui É uma gracinha né Muito obrigado Muito obrigado Valendo As perninhas dele As perninhas Já morri Assim não dá Vamos de novo Pula Pula Filha da pula Ó 100 pontos Vocês podem estar se perguntando O que que eu tô fazendo deitado Tô com preguiça de ficar sentado na cadeira Mano Ó 200 Eu nunca consegui ir mais além Mano As vezes eu consigo ver um pássaro Mas aí eu morro Mano A internet aparece de volta Tá indo rápido já Já tá com Com Vou fazer 400 pontos 400 Filha da pula Não me olha com esse olho não caralho Hã? Não salta um porro Pra que agredir? Eu pulei Ah Pula Pula Filha da pula 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 Filha da pula Filha da pula Para com essa porra aí Eu fico olhando mano Acabou me perdendo Com esses pontos aí Ficar fazendo barulho Tá ligado Ah Pula 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 Muito perto Mas mano O que que um deserto Tá fazendo no dinossauro Da hora que eu ia falar O que que um dinossauro Tá fazendo no deserto Muito da hora né Deve estar caçando Filha da pula Tempo máximo é 447 300 Ah eu sei que tem que abaixar Então Já tô ligeiro Abaixa Pula 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 Mano Tá indo rápido hein Tá sinistro Opa Olha Oh Que porra é essa Ficou escuro Eu vou comer tudo Isso não cheguei não mano Tá escurão mano Olha Aclareou Nossa mano Bugou meu olho Tio Tá rápido demais Cusão Eita porra Eita Nossa Caracuzão Que porra mano Pula Desespero Dá nisso Vamos de novo Eu quero Será que fica mais escuro Que isso mano Não sei Eu também 1245 45 1248 É Bora lá Ele fez 43 agora né Que merda Eu vou Eu vou chegar lá mano Bom família se você gostou Deixa seu like Comenta Favorita o vídeo Se você é novo no canal Se inscreva Se você já é inscrito Muito obrigado a todos Se você estiver assistindo Pelo seu dispositivo móvel Ativa o sininho Pra receber todos os meus vídeos Certo Um forte abraço Falou Fui Tchau